A Paz, minha querida, aqui é a Adriana de Paula, do Mulheres que Edificam Lares. Estamos orando com os salmos e hoje eu quero meditar com você o salmo 6, versículo 2 e 3. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sára-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Eu amo os salmos de Davi, pois ele não esconde a sua vulnerabilidade e nem tampouco as suas fraquezas. Davi, mais do que ninguém, nas Escrituras, expõe as suas misérias e fragilidades. Neste salmo, Davi clama pela misericórdia do Senhor em meio às suas fraquezas. Ele não diz se a fraqueza é espiritual, mental, emocional ou física, Mas tudo indica que Davi se sentia desfalecido diante da perseguição do inimigo. Tamanho era o desgaste emocional e mental diante das lutas e perseguições que o seu corpo e a sua alma doíam. Assim como Davi, por várias vezes senti o meu corpo desfalecido e a minha alma abatida diante das provações e perseguições. Mas foram nesses momentos de dor emocional e física que busquei e encontrei força em Deus. Minha querida, se você se sente abatida, seja emocional, mental, espiritual ou fisicamente, Lembre-se de que Deus é uma fonte inesgotável de força. Não se esqueça disso. Às vezes, na correria do dia a dia, esquecemos-nos dessa verdade e deixamos de ir à fonte carregar as nossas energias. Os celulares e os smartphones, tão úteis e necessários para a nossa geração, Não têm utilidade nenhuma se não forem levados à fonte e carregados de energia periodicamente. Assim somos nós. Precisamos ir à fonte e sermos carregadas de energia, Pois cada vez que deixamos de nos conectar com a fonte inesgotável de poder, Sentimos-nos sem energia, abatidas, fracas, desanimadas e totalmente descarregadas. Por isso, nessa hora, faça como Davi, abra o seu coração ao Senhor, Apresente as suas fragilidades, confesse o quanto você precisa de forças para continuar a sua jornada. E Ele está pronto, Deus está pronto para fortalecê-la e socorrê-la com a sua imensa graça. Amém. Oremos. Querido Deus, nesta hora, nós confessamos diante de Ti as nossas fraquezas e as nossas fragilidades. Confessamos o quanto nos sentimos abatidas e cansadas diante das lutas, diante das provações, diante das perseguições. Pai querido, nesta hora eu oro para que o Senhor fortaleça as emoções, a mente e o coração desta mulher que está me ouvindo. Ajude ela a buscar forças em Ti, pois só o Senhor pode fortalecê-la. A Tua palavra diz que o Senhor não se cansa e nem se fatiga e que o Senhor dá forças ao cansado e multiplica o vigor daqueles que não têm nenhum vigor. Por isso, Senhor, eu te peço, dê, Senhor, vigor a esta mulher. Dê forças a esta mulher que está tão cansada, desanimada, abatida diante das lutas e das provações. Renova, Senhor, as suas forças, restaura, Senhor, as forças das suas filhas. Visite ela nesta hora e a fortaleça com o Teu poder. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.